Mas vamos lá. Aproveitar também para fazer um convite aos nobres amigos e toda a população de Cascavel. Então, para domingo agora, nós teremos a 18ª edição do Rocão, em parceria com a ONG e seu amigo, que ajuda os cães abandonados na cidade. Então, é um movimento bastante interessante, com as bandas que sempre nos prestigiam, participam, tem muita gente boa, talentosa nesse palco. O evento é familiar para todo mundo, então estão todos convidados, agradecendo o total apoio dos nossos amigos, inclusive da Prefeitura Municipal de Cascavel, com a limpeza da praça, com a estrutura, que isso é muito importante. Acho que é um evento cultural que tem total apoio para que possamos realizar a 18ª edição desse grande evento, que é o Rocão, que se tornou em Cascavel. Estamos avançando um trabalho sério na Câmara Municipal de Cascavel. Acho que são levantadas algumas questões, e, é claro, nosso principal papel, como muito bem levantado com os demais nobres edis, é fiscalização. Inclusive, falando em fiscalização também, vereador Misael, Celso, Damolim, vereador Gugu, vereador Paulo Porto e os demais, que aí me levanta esses dias vendo uma matéria falando sobre o PDI, sobre o BID, então me levanta a questão de quanto já foi gasto. Então, na verdade, acho que nós temos que tomar a ciência, sim, que, inclusive, a mobilidade urbana, nós vemos os ônibus trafegando pela Avenida Brasil, é constante, os problemas, toda hora nós vamos avançar um semáforo, nós vemos na Avenida Barão do Rio Branco também, que está absurdamente. Mas, é claro, vamos outra hora voltar ao tempo. Olha só, 28 milhões de dólares. Nós colocamos 70 milhões, e já vemos aí um pagamento enorme, milionário, no plano de desenvolvimento integrado. Olha só o valor que dá. Então, acho que está mais na hora que, vereador Celso Damolim, uma CPI no BID, uma CPI também nesse plano de desenvolvimento. e também até os demais engenheiros. Como o engenheiro coloca toda a sua lisura, sua competência, para não dizer de forma contrária, um PDI. Como não pensaram antes, Cascavel, de que maneira nós vamos evoluir com uma cidade que estamos querendo praticamente 66 anos, com toda a estrutura, com toda a mobilidade urbana, então nós vemos aí saindo dos cofres públicos, segurando, engessando a nossa Cascavel, e avançar por já ter um contrato desse aqui firmado. Tudo bem, vamos colocar. É importante, está ficando bonito, mas que forma de mobilidade nós avançamos dessa forma? Então, acho que está mais na hora que fala-se em CPI e vê uma matéria de ex-prefeitos que o governo, falando que com muito menos poderia ser feito. Se fosse só tapar a cara, e nós vemos, inclusive, já voltando ao tempo, já sendo novamente tendo que reformar. Nós fomos, juntamente com o prefeito Paranhos, vistoriar as obras aqui no início, da sua exceção, e já fomos vendo que já estava tudo depredado, tudo estourado. Então, na verdade, quando se fala em investimento, é o nosso dinheiro, são os nossos impostos que nós pagamos, então acho que está mais na hora que nós já colocamos, já convoco os demais amigos, vereadores, para que nós possamos fazer, então, já uma CPI do BID. Uma CPI para ver onde foi todo esse dinheiro, de que forma, fala-se investimento em Cascavel, eu sei que tem muitos, vai dar muito pano para a manga também, como nós falamos em saúde, falamos em educação, na verdade, eu acho que é uma auditoria completa aqui na cidade de Cascavel, ao longo da história. É completa. Se nós abrimos a tampa das fossas, meu amigo, o bicho vai pegar, o couro vai comer. Literalmente, infelizmente, com essas palavras que eu vejo. O nosso principal papel é fiscalizar representantes da população, e esse dinheiro aqui, literalmente, nós estamos pagando, nobre, nobre, Romulo Quintino, e é caro. Essa conta é muito cara para se pagar, vão pagar até os netos nossos que estarão pagando essa conta aqui. Seria isso, seu presidente. E aí E aí E aí E aí